Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui na Universidade de Computência de Madrid discutindo esses diversos enfoques de tributação e segurança jurídica. Certamente, ao longo desses dias, nós fizemos muitas reflexões, sempre aprendemos muitas coisas e também temos aí uma sensação de que o nosso país, o Brasil, tem bastante ainda a evoluir em termos de segurança jurídica, mas esses intercâmbios de ideias e de práticas, eles sempre são muito valorosos e certamente saímos todos mais enriquecidos desses debates e dessas conversas. Eu queria aqui, dentro desse ambiente acadêmico, já dizer que vamos, vou conduzir a mesa de uma forma menos formal, que é o meu jeito de ser e que eu acho que é o jeito que a gente tem que ser, porque isso aproxima as pessoas e com aquela máxima do ministro Barroso, que eu acho que tem que ser nosso mantra, de usar uma linguagem simples e acessível, mesmo em ambiente acadêmico, porque isso, de novo, também é um mecanismo para aproximar as pessoas. Então, eu queria agradecer primeiro ao AB, o nosso presidente Beto e o Rony, que organizaram esse evento, a Universidade de Compotência de Madri, que faço aqui em nome dos dois professores, o Alejandro e o Jesus, e cumprimentar a todos os presentes. Bom, o tema aqui, que a gente vai discutir agora, segurança jurídica e os limites ao planejamento tributário. Vou apresentar os nossos palestrantes, ilustres professores, juristas e operadores do direito, o desembargador Flávio Bozon, do Tribunal do TRF, da Sexta Região, doutor Alejandro, da Cávia, da Universidade de Compotência de Madri, o professor Jesus, também da Universidade de Compotência, o professor também foi juiz da Suprema Corte, que não é a nossa Suprema Corte, não é o Supremo Tribunal Federal, mas é a equivaleria ao nosso STJ, e o procurador Paulo Mendes. E agradecer muito ao Paulo, porque nós tivemos uma baixa aqui no painel, e eu ontem pedi ao Paulo para nos ajudar e falar um pouco da visão da fazenda, e eu brincava com ele que eu podia ter pedido para outros tantos tributaristas que estão por aí, mas eu sou uma pessoa corajosa e gosto do bom debate. Então, eu acho que é esse o espaço, agradeço muitíssimo ao Paulo, eu digo que ele, junto com todos os procuradores da fazenda que militam no Supremo, no STJ, que nós nos encontramos todos os dias em polos opostos, que eles são meus malvados favoritos. Nós discordamos de quase tudo no tribunal, mas nos respeitamos, e, sobretudo, gostamos do debate, da divergência, e acho que não acreditamos em não gostar do que o outro fala, porque o outro não concorda comigo. Eu acho que isso é muito importante, em especial hoje no Brasil, com tanta polarização. Bom, eu fazendo essa breve introdução e também em relação ao tema proposto, quer dizer, o planejamento tributário, o que é, se não, ter dois caminhos à sua frente, contribuinte, e o contribuinte escolhe, dentre os regimes tributários, o que mais lhe favorece, ou menos oneroso, e isso, claro, tudo dentro de um panorama legal. Eu imagino sempre a questão do planejamento tributário como uma estrada que tem uma bifurcação, eu vou no meu Waze, e eu olho, bom, essa estrada tem três pedágios, e essa tem seis pedágios, e elas vão levar a minha casa. Qual estrada que eu pego? Bom, aqui tem menos pedágios, eu quero economizar. E aí, se eu chegar lá na frente, a minha ideia, e se eu fiz tudo da forma correta, se eu não peguei, não dirigir pelo acostamento, enfim, se o meu carro está em ordem, está regularizado, eu vou chegar lá na frente, e o guarda não vai me multar. Eu não posso chegar lá na frente e o guarda dizer para mim, olha, você vai ser multada, mas eu digo, bom, mas eu peguei a estrada, podia ter dois caminhos, não, mas a estrada que, você deveria ter pego a estrada que tinha cinco pedágios em vez da estrada que tem três pedágios. Por quê? Porque você não pode vir por essa estrada só porque ela tem menos pedágios, você tem que ter alguma outra motivação. Então, eu acredito que isso simbolize um pouco, essa figura simbolize um pouco do que acontece no país. Eu não vou falar mais porque eu não quero ser a mediadora palestrante, eu vou passar a palavra para o Jesus, que vai contar um pouco para a gente como é que funciona o sistema aqui, o que funciona e o que não funciona. Bom, muitas gracias por a apresentação, muitas gracias ao secretário da Valencia brasileira e à Universidade Complutense, na Escola de Prestidão Jurídica, por darme a ocasião de dirigirme a vocês e por ter a sorte de estar em uma mesa tão formada e tão jurídicamente estupenda como esta. Em a Constituição Española de 1978, na Constituição, há um precepto esencial em matéria tributária que é o artículo 31. O artículo 31 da Constituição diz que todos devem contribuir ao sustentamento dos gastos públicos, mas dizem também que devem hacerlo mediante um sistema tributário justo baseado na capacidade econômica e sem que em nenhum caso tenha carácter confiscatorio. Para conseguir que o sistema tributário seja justo e para conseguir que todos contribuyan verdadeiramente de acción da capacidade econômica ao sustentamento dos gastos públicos, é imprescindível dotar a Administração pública de potestades para perseguir o fronte fiscal e para garantizar fundamentalmente que as operações, os negocios ou as atividades dos contribuintes, se ajustem ao direito e, por esas actuaciones que revelan capacidade econômica, se poda imponer o gravamento correspondente. Pero, junto a isso, o sistema tributário tem que ser justo e isso significa que tem que reconhecer aos cidadãos, aos sujeitos pasivos, aos contribuentes, aos olvidados tributários, em definitiva, a possibilidade de reaccionar frente a comportamentos da Administración pública que sean abusivos ou que não respeten as garantias procedimentais e procesais que estabelece o nosso ordenamento jurídico. O direito tributário não é máis que uma balança, portanto, entre a necessidade que tem o Estado moderno de garantizar os serviços públicos esenciales e as necessidades que têm os contribuentes de não pagar máis imposto que aqueles que são os que realmente devem pagarse. Comentávamos ao principio que quizás seria conveniente contar un pouco qual é o sistema procesal de controle do nosso ordenamento jurídico das actuaciones que realiza a Administración. Insisto, a Administración tem potestades para gestionar, para inspeccionar e para recaudar os tributos, deve, sem embargo, hacerlo conforme ao direito e conforme aos procedimentos legalmente previstos. A actuación da Administración é fundamentalmente está fundamentalmente aqui, neste ámbito, prometida o direito administrativo. Quando a Administración inspecciona ou recauda, dicta os administrativos que têm ou podem ser impunados por os contribuentes incluso ante os órganos judiciales. Pero, na España, para acudir ao juez é necessario agotar a vía económico-administrativa. É necessario procedimentalmente acudir antes aos órganos especializados que se chaman tribunales económico-administrativos que son aqueles que agotan a vía e que permiten a los interesados acudir a vía. Se chaman tribunales económico-administrativos pero non podemos confundirnos con esa terminologia porque non son tribunales. Non son tribunales no sentido estricto porque non están servidos por jueces. Nenso ordenamento jurídico na España, según a Constitución, os jueces que son independientes, inalmovibles, impartiales e están solos sometidos ao imperio de la ley. Sin embargo, os tribunales económico-administrativos en España non se conforman por jueces de carrera, por jueces que ten estas características, sino que son funcionarios públicos que están insertados en el Ministerio de Hacienda, que ten independencia funcional e que deben actuar con autonomía e independencia, pero, insisto, non forman parte do Poder Judicial. Cando un contribuyente quer acudir ao juez contra un unha liquidación tributaria ou contra un acto recaudatorio que considera ilegítimo contra o do derecho, tene, por tanto, que acudir previamente a estes mal llamados tribunales económico-administrativos. Isto é unha carga que se le impone ao contribuyente. É unha carga que ha permitido a un sector doctrinal hablar de unha sorte de autotutela reduplicativa. É a dizer, a administración pública non só declara por sí o derecho e pode, ademais, ejecutá-lo sena necesidade de ir ao juez, sino que tiene o privilegio de revisar ante seus propios actos para permitir que un juez efectúe esa revisión. Unha vez que se ha producido esa decisión del órgano de revisión económico-administrativo, ao interesado ao sujeto, se le abre a vía judicial. E a vía judicial en España se conforma a través de órganos de distinta naturaleza. Hay órganos unipersonales que tienen competencias tributarias en materia de impuestos locales. Hay tribunales superiores de justicia que tienen competencia en materia de impuestos estatales y también en materia de impuestos autonómicos y de grandes decisiones en materia de tributación local. Está lo nacional cuya sala de los contextos administrativos revisa las grandes decisiones de los tribunales económicos administrativos especialmente el Tribunal Comité Administrativo Central y luego está el Tribunal Supremo que es el órgano de casación. El Tribunal Supremo es un órgano de casación y su función esencial es uniformar dar seguridad jurídica al sistema estableciendo una doctrina segura eficiente y uniforme para que todos los órganos judiciales puedan atemperarse a esa doctrina. Me contaba Paulo antes que en el sistema brasileño la administración pública nunca puede ir al juez contra una decisión de la vía económico administrativa. Aquí eso es así en parte. Cuando el Estado y digo en impuestos estatales gestionados e inspeccionados por el propio Estado pierde la vía económico administrativa solo tiene el cauce de intentar en la propia vía económico administrativa conseguir controvertir esa decisión pero no puede ir al juez directamente. Sí puede sin embargo las comunidades autónomas en relación con los tributos cedidos que son tributos que son estatales pero cuya gestión inspección y recaudación se encomienda a las comunidades autónomas. Cuando los órganos de revisión que son estatales dictan resoluciones contrarias a lo que las comunidades autónomas consideran sí puede ir al juez. Insisto los niveles del Poder Judicial de España varían en atención al nivel en el que se desenvuelve el tributo normalmente los tributos autonómicos están en los Tributales Superiores de Justicia los tributos locales normalmente en los juzgados y también en los Tributales Superiores de Justicia y aunque esto no es de todo así los grandes impuestos estatales impuestos sobre sociedades impuestos sobre la red de las personas físicas impuestos sobre el valor añadido se residenciarían en la Unión Nacional aunque también los Tributales de Justicia tienen algunas cuestiones. Pero lo más importante para retener creo es que para que en España un contribuyente pueda atacar una decisión administrativa una liquidación tributaria por ejemplo que entiende que es contra el derecho para poder discutir ante un juez primero tiene que agotar la vía administrativa ante un Tribunal Económico Administrativo bien dicho esto y por dedicar al menos ocho o diez minutos a la materia estricta de esta potencia voy a referirme a qué sistema de control del abuso en la planificación fiscal existe en nuestro reglamento jurídico existe en España el profesor Duimendi nos va a hablar después bastante de los convenios europeos del derecho internacional en esta materia del derecho europeo y yo me voy a limitar a contarles cómo en España se lucha por parte de la administración pública contra el abuso o contra la ilusión o contra la evasión fiscal en nuestro sistema tenemos en la ley general tributaria que es nuestra norma jurídica de cabecera digamos es la ley más importante que disciplina toda la materia tributaria tenemos tres instituciones que se han venido a llamar aunque seguramente con cierto error dogmático se han venido a llamar clóusulas antiabuso son los artículos trece quince y dieciséis de la ley general tributaria el artículo trece regula la calificación la calificación es una potestad que se otorga a la administración para otorgar a los negocios jurídicos que realizan los particulares los efectos que son los propios de esos negocios jurídicos con independencia del nombre que le hayan dado los interesados es decir los negocios jurídicos son los que son con independencia de como las partes puedan llamarles en puridad esto no es una cláusula antiabuso aunque se viene entendiendo que es una cláusula antiabuso sino que es una cláusula que permite a la administración desprenderse o ir más allá de la propia terminología utilizada por el contribuyente para ajustar su operación negocio situación o circunstancia a la realidad fáctica o jurídica que este contribuyente ha realizado la segunda institución está en el artículo dieciséis de la ley general tributaria que es la simulación la simulación es un concepto en el que como consecuencia de identificar en el comportamiento de los sujetos pasivos un engaño o una ocultación es decir un querer negocios jurídicos distintos de los aparentemente realizados se puede regularizar esa situación ir al negocio jurídico real y además imponer una sanción esto me gustaría que lo retuviéramos en el ámbito tributario español la simulación lo ha dicho el tribunal supremo implica dolo implica malicia implica intención y por tanto es susceptible de ser sancionada es decir cuando la administración pública identifica en un comportamiento en un negocio o en una operación identifica la simulación no solo ajusta el efecto fiscal del negocio realmente realizado sino que puede sancionar puede identificar la existencia de una infracción tributaria e imponer una sanción que además cuando de simulación se trata suele ser o grave o muy grave y puede además o suele además incorporar elementos o circunstancias de agravación precisamente por la ocultación porque la simulación implica ocultación fáctica y la tercera institución de la que disponemos en nuestro ordenamiento jurídico está en el artículo 15 de la ley general tributaria que es el conflicto en la aplicación de la norma el fraude de ley lo que entendemos lo que se ha entendido siempre por fraude de ley ¿qué es el fraude de ley? el fraude de ley no implica engaño u ocultación sino realizar actos negocios u operaciones con la única finalidad de obtener un beneficio fiscal el beneficio fiscal y la artificiosidad o la anomalía en el negocio es lo que hace que este sea fraudulento lo que quiero destacar es que en nuestro ordenamiento jurídico salvo excepcionalísimos supuestos el fraude de ley o conflicto en la aplicación de la norma no se sanciona no es susceptible de ser sancionado lo cual no es maladir por lo que voy a contar a continuación por qué no es maladir pues porque cuando la administración pública regulariza la situación jurídica de un contribuyente tiene que verificar cuál de los tres supuestos previstos en la ley concurren en ese caso y esto debe hacerlo con especial precisión o con especial cuidado porque no se pueden utilizar las potestades sancionadoras alegremente dicho de otro modo si solo se puede sancionar cuando hay simulación hay que acotar debidamente que concurre en el supuesto analizado por la administración esta simulación y que no es un conflicto en la aplicación de la norma en nuestro ordenamiento jurídico nuestra jurisprudencia tradicional de los la primera década de los años 2000 2012 2013 2014 foi si se me permite en muy poco precisa en cuanto a la delimitación de estas cláusulas se jugaba con la simulación con la calificación o con el conflicto de la aplicación de la norma con demasiada alegría y demasiada poca precisión al punto de que en muchas ocasiones simplemente se aceptaba la regularización efectuada por la administración sin decir que institución concurría simplemente se hablaba de una suerte de anomalía en la causa a veces se habló incluso de simulación en la causa que hacía que la administración intentara arrimar el asco a su sardina y casi siempre sancionar esto al contribuyente le colocaba en ocasiones en una situación muy compleja porque cuando tenía que defenderse sobre la actuación administrativa se encontraba con una jurisprudencia que no había acotado debidamente los perfiles de las instituciones que estaban en lisa esto cambia en el año 2020 en el año 2020 en julio de 2020 se dictan dos primeras sentencias por el tribunal supremo en las que se dice que las cláusulas de los artículos 13 15 y 16 no son intercambiables que quiere decir que no son intercambiables quiere decir que la administración pública tiene que hacer un expuesto en su inspección o en su comprobación o en su investigación para acotar de qué institución se trata no vale decir que hay simulación utilizando los conceptos del fraude ni tampoco que hay fraude utilizando los conceptos de la simulación y por supuesto y ese fue el asunto analizado por el tribunal supremo en esas dos sentencias con la sola calificación la administración no puede hacer digamos lo que quiera bien esta es la situación actual pero que no está exenta de una enorme complejidad porque es tan importante delimitar o acotar bien las figuras por el elemento punitivo porque en un supuesto se sanciona y en otro supuesto no se sanciona hay una sentencia bastante relevante que aplica aquí el principio del indubio pro reo y dice que cuando ante una misma situación pueda regularizarse de una manera u otra hay que ir a la que no lleva carga sanciona es decir si yo dudo entre si hay simulación o hay conflicto en la aplicación de la norma y esa duda es razonable yo no puedo acogerme a la institución que sanciona ¿cuál es el problema? y con esto prácticamente termino porque igual casi me estoy pasando de tiempo ¿cuál es el problema? el problema es que la distinción entre simulación y conflicto no es fácil es muy fácil en la teoría es enormemente sencillo todo el mundo desde que estudiamos el derecho civil don Federico de Castro nos explicaron bastante bien que es la simulación y que es el papel de ley pero cuando tenemos que trasladar esas instituciones a los casos completos es complejo y es costoso tan es así que hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año del 2005 que confirmó una condena de la Audiencia Provincial de Barcelona por un delito contra la Hacienda Pública por un delito fiscal y en esa sentencia la sala de Barcelona lo que dice es que efectivamente no hay simulación y que el fiscal no ha demostrado que hay simulación que hay engaño por ocultación y sin embargo entiende que hay fraude a pesar de lo cual existiendo fraude de ley o conflicto de aplicación de la norma decide imponer una pena es decir entiende que el hecho es constitutivo delito fijaos la barbaridad permítaseme la expresión de una sentencia como esa que trae al terreno penal una circunstancia una cuestión que en el ámbito administrativo no sería sancionable en una la jurisprudencia digamos de los últimos años caminaba por esos derroteros con cierta normalidad hay cinco o seis o siete sentencias que seguían este criterio de la no intercambiabilidad porque las instituciones han sido puestas a disposición del poder público para que las use debidamente y no las use con alegría y sin embargo una reciente sentencia del 13 de noviembre del año 2023 en un asunto en el que estaba concernido si existía o no simulación viene a sostener otra vez esa especie de alegría en la simulación en la causa en la anomalía en el carácter de justicio hasta el punto que define la simulación con los calificativos o los parámetros propios del conflicto y llega a decir algo que a mí me parece muy preocupante que lo diga además en nuestro Tribunal Supremo dice literalmente que estas instituciones las dos especialmente las que estamos hablando la simulación y el conflicto son muy fácilmente distinguibles en la teoría pero muy difícil de distinguir en la práctica como sucedía en el caso analizado y sin embargo sanciona y sin embargo sanciona y yo creo que ese es el mayor problema que existe en este momento en nuestro reglamento jurídico con la abusividad o con la lucha por parte de las administraciones públicas contra el fraude fiscal que no se delimitan bien las figuras controvertidas hasta el punto de que hay un sector doctrinal de extraordinaria relevancia que aboga por suprimir estas tres clases hacia abuso simplemente hablar de una abusividad general sin simulación en sentido estricto sin conflicto en la aplicación de la norma que además exige un expediente procedimental específico y sencillamente permitiendo a los órganos judiciales y también a los órganos de revisión que casuísticamente determinen no sólo ya el alcance de la repercusión fiscal de lo que el contribuyente hace sino su eventual carga sancionadora que insisto no es baladí no es lo mismo que la administración pública le diga a un contribuyente tú deberías haber declarado esto y tu cuota tributaria más los interdientes de demora por la tarraza valen esto que imponerle una sanción que muchas veces es del 150% de la cuota sobre todo cuando de operaciones negocios situaciones o circunstancias graves como esta de la que estamos tratando se trata creo que me ha ajustado el tiempo muchas gracias y si me has perdido perdón a ver achei muy muy interesante al mismo tiempo profesor que no Brasil y creo que aquí todos nosotros tenemos dificultades con estos conceitos de simulación y de fraude entonces me dio en cierta medida un cierto conforto de pensar que somos como solo nosotros nos debatiendo con que es fraude que es simulação y como tratar estos temas y también otra cuestión que achei interesante es que las normas generales que en fin en Brasil a gente tiene la parágrafo único de 116 que está pendiente de regulamentación hasta hoy no fue regulamentado unos entendem que él es aplicable otros entendem que no a gente teve a a a a a 244 16 que discutiu a constitucionalidade do artigo 116 do parágrafo único e declarou esse dispositivo constitucional mas o fato é que a gente não tem ainda no Brasil uma norma geral e na Espanha existem essas normas gerais são três basicamente pelo que eu entendi mas pelo jeito ainda se se debate continua se debatendo sobre o tema então a reflexão essas normas gerais as gás elas resolvem porque às vezes a gente acha que vai baixar uma norma geral que vai resolver todos os nossos problemas e me parece que a gente ainda tem um longo caminho acho que não é muito assim ainda não bom com essas considerações eu queria passar aqui eu esqueci de falar que cada um tem 15 minutos para falar então me diria que todos respeitassem esse tempo eu vou passar para o desembargador Flávio a palavra para fazer a exposição dele né senhor bom dia com muita alegria que aceitei o convite do professor Eduardo Maneira do Rony da Ordem dos Advogados do Brasil em geral para poder estar aqui presente debatendo um tema tão caro na nossa nação talvez um dos grandes desafios que enfrentemos no nosso país que é a questão atrelada à ausência de segurança jurídica é algo que eu penso eu aflige não só o setor do direito tributário mas todos os outros setores do penal o administrativo enfim é um tema de alta relevância e a oportunidade de estar dentro do ambiente livre da academia com professores advogados magistrados discutindo democraticamente ou existentemente todos esses temas essas questões só nos traz benefício pessoal para a produção do direito em nosso país cumprimento a doutora Cristiane que está aí a mediar os trabalhos dessa mesa agora pela manhã os professores Alejandro e Jesus doutor Paulo Mendes procurador da fazenda nacional me permite cumprimentar a plateia na pessoa de dois colegas desembagadores desembagador Eduardo ambos do Tribunal Regional Federal da primeira região agradeço a presença de suas excelências aqui para poder na manhã desse último dia de trabalho nos ouvir bastante sobre o que disse o professor Jesus e antes de eu começar a minha exposição até por uma coincidência do destino eu antes de me tornar desembagador eu era diretor jurídico do Cruzeiro Esporte Clube e me deparei com um problema com o Tribunal Fiscal Espanhol que muito me inquietou de repente chegou uma cobrança do Cruzeiro tinha vendido um atleta para o Real Madrid e o Fisco Espanhol resolveu tributar o Cruzeiro no Brasil como se ele tivesse oferido renda com esse negócio e nós tivemos que pelejar letigar aqui no Tribunal Administrativo Fiscal aqui da Espanha depois disso a gente faz o negócio vende o Cruzeiro para o Ronaldo Fenômeno que tem sede fiscal em Madrid e aí o Fisco Espanhol direciona a sua pretensão executória contra a empresa do Ronaldo e aí depois disso eu saí do Cruzeiro confesso que eu não sei como foi o que deu se o Ronaldo teve que pagar ou não ao Fisco Espanhol mas isso foi uma oportunidade que a gente teve de conhecer um pouco da estrutura de julgamento administrativo dos tributos aqui na Espanha e agora o Ronaldo vendeu para outra pessoa então às vezes o Fisco Espanhol vai tributar ele também do jeito que as coisas caminham também no Cruzeiro eu tive a oportunidade a gente é muito grato à Fazenda Nacional de ter feito a época penso eu talvez a maior transação individual tributária da história foi uma transação de quase 500 milhões de reais e que permitiu o clube altamente endividado no meio da pandemia a sobreviver ali foi uma injeção de adrenalina que manteve o clube sobrevivendo e hoje está super bem toda vez que eu encontro com o doutor Ranufo seu colega eu pergunto o pessoal está pagando o parcelamento em dia ele falou está em dia tudo certo eu falei graças a Deus porque aí eu falei era o meu nome era o meu aval em cima desse negócio e eu falo com o Ranufo se eles não pagarem você me avisa porque eu vou para cima deles porque eu que avalizei esse negócio e precisão de segurança jurídica então a gente precisa de ter confiança mútua entre particulares e o público para poder celebrar esse tipo de negócio então a gente vem falar aqui então sobre segurança jurídica que acho que como já adiantei é um dos grandes problemas que afligem a nossa nação eu penso assim segurança jurídica a gente fez aqui umas anotações ela decorre de uma necessidade humana a gente tem que ter uma certa previsibilidade uma certa certeza daquilo que as nossas escolhas vão produzir de consequência na nossa vida eu penso até que eu cheguei a comentar com alguns colegas na segunda-feira eu acho que até aquilo que nos torna a nossa condição humana que é como animal racional que é o livre-arbítrio tem que estar intimamente relacionado com a segurança jurídica no momento em que eu tomo uma decisão na minha vida fazendo uma livre escolha daquela decisão eu preciso saber qual é a consequência da decisão que eu tomei para o bem ou para o mal eu sabendo dessa consequência eu faço as minhas escolhas exercendo o meu livre-arbítrio se não tenho essa previsibilidade essa certeza nós temos um problema porque eu deixo de ser livre enquanto pessoa no exercício das minhas escolhas de vida a segurança jurídica penso eu ela seria fundada em três elementos do ponto de vista jurídico o conhecimento do direito conhecimento das consequências do exercício ou não exercício desse direito e a necessidade de estabilidade de estabilidade dentro das situações da vida eu fiz uma anotação de uma frase do professor Canotilho que enfim resumindo o que seria segurança jurídica abre aspas calculabilidade e precibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos atos dos poderes públicos isso que seria segundo o professor então a definição de segurança jurídica e para além da segurança jurídica e como uma vertente da segurança jurídica com relação a vertente pública da boa-fé já que o professor estava falando de simulação fraude enfim isso tudo caminha dentro desses elementos da boa-fé objetivo nós temos também a necessidade da confiança do particular em relação à figura do Estado o que a gente chama de confiança jurídica a confiança jurídica além de assegurar a segurança jurídica a estabilidade ela protege as expectativas das pessoas em relação ao Estado ela evita uma ruptura ela evita a imprevisibilidade o professor Cavalo Filho define então isso a confiança traduz um dos fatores mais relevantes de um regime democrático não se ponendo perder de vista que é ela que dá sustentação à entrega dos poderes aos representantes eleitos e essa é a necessidade de ter aí essa proteção a oportunidade de cumprimentar meu conterrâneo e Lúcio Cruzeirense é óbvio né o ministro o ministro Afrano Vilela estava aqui a falar um pouco do Cruzeiro o ministro antes de você chegar aqui feliz com os 3 a 0 de ontem muito obrigado pela presença o ministro como disse o ministro Noronha esse Cruzeirense é uma questão de status né ministro e aí nós temos então a questão da segurança jurídica já definida da previsibilidade da necessidade nossa de entender as consequências quando fazemos nossas escolhas mas dentro do nosso país nós enfrentamos um problema que são distorções dentro da atividade decisória que foram identificadas pelo professor Sanfeld nos trabalhos que precederam a edição da lei que alterou a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro né há um alto grau de indeterminação das normas e o ministro Afrano falou na sua palestra do clássico livro lá que tem não sei quantas toneladas que é o número de normas 7,5 toneladas que é o livro que compõe todas as normas tributárias dentro do nosso país então imagina qual é o nível de indeterminação que isso produz né dentro do contribuinte né no nosso país e exatamente por isso para essa complexidade alto volume de normas a gente tem uma dificuldade imensa no cumprimento voluntário né por parte do contribuinte em razão dessa complexidade normativa uma instabilidade dos atos jurídicos em geral que são de alguma forma nesse momento e no futuro podem ser alterados a sua interpretação e o outro problema que é um grande problema também é o prazo de duração né dos nossos processos dos processos se alongam demasiadamente na sua solução e aí quando vem finalmente uma decisão final sobre o tema né você já gerou diversas consequências né dentro do contribuinte no nosso país e aí veio a necessidade boa necessidade como foi ponderada no primeiro dia pelo ministro Gilmar Mendes da modulação dos efeitos né de algumas das decisões né envolvendo questões tributárias né e aí voltando aos estudos do professor Sancho ele colocou né antes cinco diretrizes que eu acho que é muito importante pra gente caminhar né por uma sedimentação da segurança jurídica né a primeira delas é impedir decisões desconectadas da da realidade eu acho que a gente enquanto magistrado né portanto né toda vez que vai tomar uma decisão tem que entender as consequências dessa decisão tem que entender o aspecto real da vida né no momento de uma tomada de decisão isso vale evidentemente na hora de se avaliar a licitude ou não né embora isso até nem seja a terminologia correta porque o planejamento tributário ele pressupõe licitude né mas para podermos avaliar então o elemento subjetivo da conduta né do contribuinte quando se decide pelo pela estrada da direita né no Waze que a doutora Cristiane falou né na estrada da direita para poder ou da esquerda para poder buscar aí pagar menos impostos né então isso é uma imposição que penso eu devo ao magistrado ou o o tribunal administrativo o CARF por exemplo né na hora de avaliação de um de uma conduta de né de elisão evitar a responsabilização diante das incertezas quer dizer também buscar né que o elemento subjetivo dentro da conduta buscar avaliar né a conduta se ela foi de boa ou de má fé né evitando uma responsabilização objetiva né diante e o professor Jesus aqui até falou isso mesmo né na dúvida pro réu né então quer dizer diante se existe o mínimo de dúvida razoável dentro da avaliação da conduta do contribuinte no seu planeamento tributário que a coisa a decisão caminha favoravelmente aí ao contribuinte né a solução negociada que foi colocada pelo né colocada também pelo professor São Valdir eu já aqui estartei falando com o doutor Paulo Mendes sobre a atrasação individual tributária que é um instrumento fantástico relativamente novo dentro do nosso país e que eu acho que assegura muito uma melhora né da solução dos problemas tributários né de tributação do nosso país é uma questão procedimental que ele colocou que a compensação dentro do próprio processo pela demora ou seja se tem uma cautelar alguma coisa nesse sentido que isso depois haja uma alteração da decisão que isso se resolva dentro do próprio processo e a última a participação social na construção das normas ele sempre colocou isso como uma questão né muito muito relevante né superada essas questões relacionadas aí à segurança jurídica e já recebi aqui o alerta dos cinco minutos já vou me encaminhando né sobre o planejamento tributário né o professor Gilmar há anos fala isso sobre o dever fundamental né de pagar impostos existe existiria esse dever fundamental e aí eu já penso eu né também que deveria então haver um direito fundamental de pagar o menos imposto possível na forma da lei evidentemente então o planejamento tributário em si ele não poderia sofrer nenhuma espécie de forma de censura se ele é feito na forma da lei e se o Estado tem se a gente tem o dever fundamental de pagar eu também tenho o direito fundamental de pagar menos impossível né porque afinal e aí isso é uma questão óbvia né imposto é custo né pensando na questão do empresário isso é um custo dentro da produção né e toda toda empresa até num aspecto concorrencial enfim né ela sempre vai buscar reduzir os seus custos para poder otimizar melhorar né o seu lucro e a né desse lucro então ele tem teria penso eu esse direito fundamental então de sempre pagar né o menos possível evidentemente na forma da lei né ontem o ministro renaldo né fez a apresentação fazendo uma diferença entre elisão e evasão né que eu já já me adiantei aqui elisão ela é pressupõe né a licitude da conduta ela na maioria dos casos é feita antes do fato gerador e ela busca economia dos impostos ao passo que evasão seria ilícito e eventualmente após o fato gerador umas hipóteses aí de simulação né enfim mas aí através do aspecto subjetivo eu acho que a gente poderia se socorrer sempre no talvez no direito civil e no artigo 8.7 sobre a vedação abuso de direito ou seja você faz isso na forma da lei mas sem o abuso né às vezes a simulação a fraude enfim né ela é cometida com o abuso de direito e o abuso de direito leva a ilicitude da conduta então a gente tira isso da elisão e leva né pra 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 evasão mas por fim e já caminhando pro final é o que que nós temos aqui o planejamento tributário pessoal ele atua normalmente nas hipóteses de lacuna né onde há lacuna da tributação né haveria a atuação aí do planejamento tributário né mas ela e isso não permitiria penso eu né o preenchimento dessas lacunas né por meio de uma da analogia utilizada pelo poder público pra poder levar né uma tributa e aí nós não estamos falando né de abuso de direito e de maverna nós estamos falando mesmo né da analogia de uma conduta lícita pra poder buscar né a tributação a professora Isabel até num artigo dela sobre planejamento tributário e como é que chama o artigo mesmo planejamento tributário e o buraco do real né ela sustenta conclui falando que né todos os sistemas existem suas aberturas os sistemas naturalmente tem algumas lacunas mas elas não poderiam ser preenchidas no ponto de vista tributário por analogia pra se buscar aí a tributação né tem uma citação aqui do professor Alberto Chavec que diz a liberdade individual dos particulares se organizarem e contratarem de modo menos oneroso do ponto de vista fiscal é um dos temas mais nobres do direito tributário intimamente ligado como está as garantias individuais que avisam proteger e que nos princípios da legalidade e da especificidade né tributária né o e concluindo né no artigo a professora Isabel coloca né que ela sustenta que seria uma cláusula geral né antielisiva ela e como alimentação da lacuna por analogia no sistema tributário ela seria uma espécie de deslocamento da competência legislativa para o executivo o que não seria aceitável né e não seria aceitável nem mesmo que viesse por alteração legislativa uma cláusula geral antielisiva nesse sentido né sustenta a professora Isabel que isso vulneraria a segurança jurídica e a legalidade rígida né e ela termina dizendo com uma citação aqui do professor conterrano professor Tomás Gustamante que diz que o argumento ao contrário não leva rigorosamente a lugar algum exatamente por isso que está descartada por exemplo a argumentação analógica no direito penal para caracterização de uma conduta criminosa ou um direito tributário para imposição de uma isação tributária de uma isação tributária haja vista a previsão expressa na Constituição Federal do princípio da legalidade estrita nessas situações artigo 5º 39 no penal artigo 150 inciso 1 no tributário pode-se falar portanto que não a não previsão expressa da conduta como crime constitui uma permissão em sentido forte da conduta em questão tornando-se obrigatória a aplicação do argumento a contrário senso pois vigora uma regra de clausa que impõe tal tipo de conclusão e aí a professora conclui o buraco do real não é somente a inevitável constatação de que a vida é mais complexa do que o sistema jurídico mas uma conclusão lógica o relevante é identificar as áreas ou setores em que em que a incompletude do sistema é incompletável como é o caso do direito tributário e do direito penal já recebi o alerta obrigado são essas breves considerações que tenho aqui a falar sobre tributação e segurança jurídica agradeço mais uma vez a ordem dos advogados do Brasil a qual tive a honra de militar com mais de 12 anos em diversas funções e é sempre uma alegria poder contribuir com os debates contribuir com a querida UAB nesse processo de formação dos juristas do nosso país mais uma vez muito obrigado doutora Cristiane e bom dia a todos obrigada desembargador Flávio acho muito importante essa questão levantada dos buracos né os que que para tampar esses buracos se pode usar analogia ou outros conceitos mais fluidos ou então estabelecer normas específicas e eu acho que enfim talvez o Brasil pudesse caminhar por ter mais normas específicas ao invés de recorrer a esses outros conceitos tão fluidos e que geram muita insegurança jurídica e para isso a gente volta a questão da do legislador onde o legislador não vai tem que se resolver pela jurisprudência então nós temos o CAF produzindo uma farta jurisprudência sobre o tema os TRFs também né doutor Flávio produzindo jurisprudência sobre o tema o STJ menos porque e aqui já cumprimentando a ministra Regina ministra Fânio e e e a nossa então a Lene que já entende tudo de direita tributária também a a a a Betina a Mary e é o Luciano enfim é toda nata tributária aqui nesse nesse espaço mas enfim o STJ analisou um caso de de ágio interno que foi o caso Kremer é ministra Regina participou desse julgamento ministro Gurgel foi o relator e o STJ enfim que poderia ser um 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 canal para é é uniformizar essa jurisprudência tem uma certa dificuldade por conta da 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 suma 7 todos esses casos são muito fáticos então a moldura fática que chega ao tribunal é a moldura fática sobre a qual o tribunal pode se debruçar então realmente a gente tem no Brasil uma dificuldade aí nesse tema de uma uniformização jurisprudencial administrativa e do outro lado uma falta de leis claras e objetivas sobre o tema que talvez pudessem aplacar um pouco essa insegurança bom passo a palavra agora para o professor Alejandro para fazer sua exposição e por último fica com paus muitas graças bom primeiro lugar dar as graças na doble condição de ponente invitado e bom e dar também em condição de secretário acadêmico da Escola de Prática Jurídica agradecer a todos os assistentes e agradecer a Orden de Abogados de Brasil haber confiado na Universidade Complutense na Escola para realizar este ano o evento em nossas instalaciones e realizar este magnífico curso que eu creo que está sendo um éxito e espero que a estancia aqui na Escola e em Madrid este sendo o mais agradável possível no me demoro mais e passo a minha intervenção que vai ser mais relacionada ao ambito internacional em relação com as medidas antiabuso é dizer relacionada também um pouco com o Proyecto BEPS com as novas normas de tributação internacional e ver de maneira un pouco porque nada para mais ver de maneira mais superficial quais são estes novos retos em quanto a seguridade jurídica a que nos enfrentamos em relação com todos estes novos paradigmas jurídicos como são o Proyecto BEPS que já quase se convertido em algo do pleistoceno porque agora nos encontramos com o pilar 2 com o pilar 1 entón o mundo por menos en cuanto a tributação internacional vai cambiando uma velocidade vertiginosa em que estado nos encontramos actualmente como muitos já sabéis o Proyecto BEPS supuso Básicamente un cambio de paradigma en cuanto ao Régimen Fiscal Internacional porque estableceu uma série de normas antiabuso para combatir lo que chamamos la planificación fiscal agresiva que acabou derivando no que se chama o Proyecto 2.0 que é basicamente este conjunto de dois pilares do imposto mínimo global e do pilar 1 que basicamente é tributação onde estão os usuários que desafios nos plantean en cuanto a a seguridade jurídica en primeiro lugar o Proyecto BEPS ha generado muitas mais incertidumbres que certezas em quanto a aplicación da norma em primeiro lugar em quanto a definição dos objetivos o próprio Proyecto BEPS está pensado para combatir a planificación fiscal agresiva pero não chega a definir nunca que é a planificación fiscal agresiva com o qual se estudia con detenimento o Proyecto BEPS se encontra con uma bateria de normas que por um lado combate abuso real por outro lado combate supostos de doble non-imposición que se chaman situaciones de ausencia de imposición por outro lado combate situaciones en las que hai indicios de abuso con o qual se convierte en uma especie de conjunto de normas sem propósito muito claro nem claro nem aparente isto genera o primeiro para o próprio aplicador do direito em última instância para os jueces para os magistrados genera incertidumbres porque não é o mesmo que uma norma tenha por finalidade combatir o abuso que tenha por finalidade combatir a doble non-imposición porque a hora de aplicar este tipo de normas non interaccionan da mesma maneira con as normas generais de abuso dependendo de sua finalidade con o qual já genera unha cantidad de incertidumbres tremendas logo já hemos chegado ao ponto actual que son os dois pilares os quais o pilar 2 como bem sabéis ten con finalidade combatir a ausencia de imposición pero o próprio pilar 2 tiene cláusulas de escape para quando hai sustancia na actividade no próprio país quando hai empleados quando hai medios materiales con o qual non queda claro se realmente o que pretende é asegurar un nível mínimo de imposición ou asegurar un nível mínimo de imposición quando realmente hai unha cierta índice de abuso como é a non existência de medios materiales humanos e depois o pilar 1 que é a tributación en cuanto en o lugar fundamentalmente onde se genera o valor añadido que agora actualmente as novas tendencias é onde están os usuarios e isto a mi generalmente me genera unha reflexión que é se non ao final estamos volvendo non vou dizer ao ponto de partida ou ao ponto que se quer evitar que é ao final o pilar 1 é unha especie de tributación onde están os usuarios a pesar de que este instrumentado como un imposto directo dentro do sistema de imposto directos claro se a tributación é onde están os usuarios a mi me plantean as incertidumbres de non é isto un imposto onde a tributación é onde están os usuarios en el fondo non é moi fácilmente repercutible a todos os usuarios e non é de alguna maneira acabar creando unha sorte de imposto indirecto de maneira encubierta que é eu creo o que se pretende evitar a toda costa por seus efectos de regresividade e máis con lo cual como decimos en España non sei se para este viaje facían falta estas alforjas é a dizer para acabar en un punto en el que acabamos basicamente facendo tributar a os usuarios repercutindo esta serie de impostos que é precisamente o que se queria evitar con lo cual já hai unha enorme inseguridade jurídica já desde o punto de vista já non só do próprio diseño técnico de la lei sino eu creo já desde a própria política fiscal de a própria OCDE e por derivación de la própria Unión Europea que al final a alineación é total en cuanto a as medidas con lo cual já se a política fiscal é de alguna maneira inconsistente equívoca ou por lo menos non é clara já vai facer que o próprio diseño de as normas a nivel técnico já non seja bueno isto que nos leva tamén a que a enorme sofisticación de as actuales reglas do sistema fiscal internacional post-BEPS en moitos casos poden adolecer de unha mala técnica legislativa por que? por derivar precisamente de unha mala política fiscal isto a que nos leva? pois a cláusulas generales antiabuso en las que non queda moi claro que é que se pretende combatir non queda claro se realmente son cláusulas de onde se establecen presunciones juristamptum se establecen presunciones jurises de jure ficciones jurídicas non queda claro como interaccionan esas normas con as cláusulas especiales antiabuso é dicir qual é a interacción entre as normas generales e as normas especiales e logo tamén outro foco de inseguridade jurídica é como se implementan todas estas normas do Proyecto EPS en as legislaciones nacionales por que? porque aquí unha das cosas que quero chamar a atención é que claro as normas internacionales que han cristalizado fundamentalmente en convenios en el caso del Proyecto EPS en el famoso convenio multilateral que é o que pasa con toda esta serie de normas que cristalizan en convenios claro estos convenios en principio tienen que tener una interpretación autónoma e al margen de de las normas de las normas nacionales pero claro muchas veces las normas nacionales antiabuso se interpretan de manera casi extensiva para aplicar también as situaciones de abuso de convenio con lo cual al final se acaba mezclando la legislación nacional con la legislación convencional y generando una inseguridad jurídica aún mayor ahora citaré varias sentencias varios supuestos por no alargarme mucho porque yo creo que es una de las cosas así más importante que creo que es conveniente llamar la atención y bueno y luego también desde el punto de vista de transparencia de las normas concretamente es importante por ejemplo en el caso del convenio multilateral la publicación de los textos sintéticos que dejen claridad a los contribuyentes y a todos los asesores fiscales de exactamente cuál es la norma aplicable producto del convenio multilateral dejo de lado esta última parte que es más de derecho europeo el tema de entonces ese es el escenario un poco en el que en el que nos encontramos actualmente bueno esto ya lo he comentado básicamente el concepto de planificación fiscal agresiva que es básicamente a lo que se ha dirigido el proyecto BEPS ya de partida es un concepto confuso y que ha derivado en una política fiscal contradictoria sin un claro objetivo y que eso ha derivado a su vez en normas con una técnica legislativa pues de dudosa calidad en muchos casos bueno esto voy a voy a intentar ser lo más breve posible porque además es tocar básicamente voy a centrarme básicamente en el tema que es la interacción entre las normas internacionales y las normas nacionales y esto además es tocar un tema que ya mi colega el profesor Jesús Cudero ya ha tocado ampliamente y además no quiero ser más pagista que el papa porque él además es un tema que no sólo ha tocado como abogado sino que además lo ha tocado ampliamente como magistrado bueno en relación básicamente al tema de la interacción de las normas antiabuso nacionales internacionales bueno una norma antiabuso nacional doméstica no puede limitar el ejercicio de un beneficio fiscal establecido en una norma internacional ya sea en una directiva de la unión europea en nuestro caso para los españoles o en el caso de un convenio bueno en los últimos años nuestro tribunal supremo yo creo que acertadamente ha venido precisamente a poner coto a estas prácticas de medidas antiabuso nacionales que se aplicaban para combatir situaciones de abuso de normas internacionales en los convenios por ejemplo nos encontramos con esta sentencia del supremo muy reciente el 23 de septiembre del año 2023 en la cual básicamente lo que viene a decir el tribunal supremo es que cuando se está aplicando una cláusula de un convenio en este caso la propia del artículo 12 del modelo de convenio que regula los cánones y los royalties y esa cláusula no contiene una cláusula de beneficiar efectivo lo que no puede hacer las autoridades fiscales nacionales es aplicar de manera extensiva su cláusula nacional antiabuso o su cláusula de beneficiario efectivo que pudiera tener dentro del ordenamiento interno para denegar los beneficios del convenio ¿por qué? pues básicamente porque el convenio no lo prevé esta sentencia por hacer yo creo es muy famosa sobre todo en el ámbito iberoamericano va un poco en sentido contrario a la famosa sentencia del caso Molinos de la Plata en este caso es una sentencia del Tribunal Supremo Argentino en la cual precisamente en un convenio internacional precisamente ni siquiera dentro de la órbita del modelo de la OCDE en la que no contenía cláusulas de beneficiar efectivo las autoridades fiscales argentinas aplicaron una cláusula de beneficiar efectivo para denegar los beneficios del convenio una cláusula interna antiabuso y esta cláusula esta aplicación de una cláusula interna es bendecida por por los propios tribunales argentinos ¿qué problema tienen? y esto yo creo que es la cuestión más importante ¿cuál es el verdadero problema de interpretar las cláusulas de los convenios a la luz de la legislación nacional? pues la primera consecuencia que tiene fundamentalmente es que básicamente dejas el cumplimiento del convenio a la voluntad de uno de los estados contratantes esto llamémosle como queramos violación del principio básico de derecho internacional pacta sum ser banda o del clásico principio de derecho privado de los contratos no pueden quedar sometidos a la voluntad de una de las partes con lo cual ya no sólo hablamos de que no deberían interpretarse los convenios a la luz de la normativa interna sino que en la medida de lo posible los convenios internacionales no pueden tener cláusulas o hay que evitar que contengan cláusulas de remisión al ordenamiento interno que esto es a veces uno de los problemas de los que hablacen los convenios internacionales el famoso artículo 3.2 del modelo de convenio que deja la puerta abierta a la interpretación a través de la normativa interna es decir a colmar definiciones de los convenios con definiciones propias del ordenamiento interno esto al final lo que abre la puerta es que si yo en un convenio tengo una cláusula abierta que me permite ser colmadas determinadas definiciones del convenio con definiciones del ordenamiento interno lo que puede permitir un estado contratante es que perfectamente pueda cumplir o no cumplir casos antojo en el convenio simplemente cambiando las definiciones en su ordenamiento interno por lo cual yo creo que es importante llamar la atención ya no sólo para el que aplica el derecho el derecho de los convenios los jueces magistrados sino también para los que redactan los convenios aprueban los convenios para evitar en la medida de lo posible cláusulas que puedan ser colmadas con definiciones internas que creo que es algo que genera una inseguridad jurídica tremenda y que pone en peligro precisamente principios básicos del derecho internacional no sé cómo voy de tiempo esto era básicamente iba a explicar alguna cosa más pero esto era un poco básicamente una de las cuestiones que yo creo que era importante poner poner de relieve en cuanto a las medidas ante abuso en general a seguridad jurídica en el ámbito del derecho tributario internacional con lo cual muchas gracias muchas gracias profesor Alejandro yo como con su habla a mi angústia de do brasil ainda está patinando nessas questões y nos conceitos abertos en la falta de legisla la fue ainda más aplacada por más confortable porque tanto en la España como en el ámbito internacional creo que tenemos mucho a evoluir y los conceitos realmente aún no están fixados y hay mucha controvérsia y mucha subjetividad en este tema entonces yo fico aún más confortada y menos angustiada con nuestra situación en Brasil pero voy a la palabra para el Paulo ahora que estamos avanzando en el tiempo del otro painel agradeciendo de nuevo que Paulo aceptó de última hora el convite para hablar de la caja que tuvimos en el painel buen día buenos días a todos quiero hablar de mi gran satisfacción de estar compondo esta industria mesa con los profesores españoles con el desembaro de Flávio con la presidencia de la querida Cristiane Romano agradezco muchísimo Cristiane por la confianza este tema es un tema que me interesa mucho yo vi la sustentación oral en la DI 2446 meia portanto yo venho estudando este assunto há algún tempo para mi es una honra estar aquí y poder hablar para una audiencia tan ilustre quiero decir que cuando a Cristiane me convidó no estaba no contrato que los mayores tributaristas del país ian me oír entonces yo fiquei un poco nervoso con eso principalmente hablar a ministra Regina Helena una de las grandes tributaristas del nuestro país en nombre de que empiezo la audiencia y aproveitando para expresar a ministra Regina mi gran admiração por la excelencia no solo para ser una gran tributarista la ministra Regina Helena está haciendo un gran papel yo soy processualista de formación y la ministra Regina está haciendo un gran papel no STJ en termos de coordenação entre as cortes a gente conversaba sobre isso ministro porque hoje estamos em um congresso sobre segurança jurídica e talvez um dos grandes problemas de segurança jurídica que nós temos no país é justamente a necessidade de nós coordenarmos as cortes superiores para saber quem é que vai dar a última palavra sobre o direito tributário se a questão é constitucional se o é constitucional e será o Supremo Tribunal Federal e esse é realmente um desafio e eu vim estudando algumas questões relacionadas a isso e me deparei com uma medida interessantíssima da ministra Regina Helena de consulta ao Supremo Tribunal Federal bem interessante diante de uma aparente indefinição de quem daria a última palavra a respeito do assunto a ministra Regina Helena inova em um ato de cooperação judiciária buscando a cooperação nacional que é o instituto novo do novo código de processo civil e faz uma consulta para o Supremo para dizer Supremo vossas excelências vão decidir ou será superior ao tribunal de justiça vejo uma consulta eu achei fenomenal o ministro dos cumprimentos eu como processualista eu fiquei muito feliz de ver isso estou escrevendo sobre o assunto em cima da decisão de vossa excelência e veja é uma medida que achei que valia a pena citar em um congresso que se propõe estudar a segurança jurídica então parece que estamos dando muitos passos ao imposto dessa almejada segurança jurídica falei sobre planejamento tributário farei uma breve introdução e vou falar sobre três pontos falarei sobre o julgamento da DI 2446 sobre uma proposta de melhor acertamento entre contribuintes e administração tributária para que nós tenhamos mais transparência e segurança jurídica e por fim contratar de um caso concreto que hoje está muito candente no Supremo Tribunal Federal A DI 244 uma breve introdução parece que nós não podemos falar de planejamento tributário hoje em dia sem uma reflexão séria a respeito da postura da administração tributária perante os contribuintes definitivamente a administração tributária não pode ver os contribuintes como sujeitos que estão abusando do seu direito como regras isso não é aceitável ao contrário a premissa tem que ser de boa fé a premissa tem que ser da boa fé dos contribuintes perante a administração tributária a premissa é que nós temos contribuintes em regra no nosso país que querem pagar os tributos e pagar adequadamente e que estão se utilizando dos meios à sua disposição para pagar menos tributos o que é absolutamente legítimo e é importante enfatizar isso para tratar de um tema difícil que são os atos abusivos porque essa deve ser a postura da administração tributária e a premissa que nós devemos adotar quando nós vamos analisar os atos praticados pelos contribuintes e vejam o que vem acontecendo no Brasil hoje em dia e no Brasil e na teoria do direito de uma forma geral a consensualidade vem invadindo o direito público com muita força antigamente era difícil a gente pensar em consensualidade do direito penal por exemplo hoje a gente tem as relações premiadas os atos de consensualidade mesmo o direito penal que é um direito muito rígido processo civil negócios processuais a administração tributária se abrindo para negócios processuais isso desde o novo código de processo civil principalmente com o artigo 190 que é uma cláusula geral de negócios processuais e agora mais recentemente o impulso que vem dando a isso transação tributária a gente tem aqui o doutor João Groneca nosso procurador geral adjunto que é a grande cabeça da procuradoria sobre transação tributária e o que é transação se não uma abertura da administração tributária ao diálogo e se abrir ao diálogo é pressupor a boa-fé dos contribuintes veja como as coisas estão conectadas então parece que nós estamos avançando muitíssimo nessa relação entre administração tributária e contribuintes e eu sei que não é perfeito ainda mas eu vejo com muito otimismo todo esse movimento que vem acontecendo no direito tributário o que inevitavelmente toca nosso tema do planejamento tributário porque diz respeito a postura da administração tributária frente à sociedade frente aos contribuintes como premissa também eu queria fazer uma pequena observação a respeito da forma como se chama esse artigo 116 do Código Tributário Nacional geralmente falamos de uma norma antielisiva mas definitivamente não pode ser uma norma antielisiva a elisão tributária é um ato legítimo é um ato lícito é um ato que deve ser inclusive incentivado para a movimentação da nossa economia essa norma tem que ser vista como uma norma antiabuso restringindo significativamente o seu alcance apenas para aqueles casos em que efetivamente há um abuso e não para os casos em que há uma legítima atuação do contribuinte na gestão das suas atividades econômicas o embargador Flávio falava inicialmente eu comentava com ele que nós partimos da mesma fase teórica que para nós falarmos sobre segurança jurídica um dos elementos fundamentais da segurança jurídica é aquilo que a teoria do direito nós conhecemos como cognoscibilidade do direito ou seja nós precisamos conhecer o direito vigente para que nós tenhamos liberdade liberdade que diga-se de passagem é uma das densificações mais importantes do princípio da dignidade da pessoa sem conhecimento das regras jurídicas que regem a sociedade nós temos um sério problema de liberdade e essa liberdade é fundamental o direito tributário direito tributário é um direito que fundamentalmente requer planejamento veja planejamento de uma forma macro eu preciso conhecer as regras para eu poder orientar os contribuintes e me comportar de acordo com o direito e planejamento tributário com a possibilidade de nós optarmos por caminhos possíveis diante das atividades econômicas o que não pode ser feito e aí pegando a imagem feita pela doutora Cristiane no início da sua exposição falou se eu tenho duas estradas e uma cobra mais pedágio e a outra cobra menos pedágio é legítimo eu optar pela estrada que cobra menos pedágio o que não se pode aceitar é que eu opte pela estrada que cobra menos pedágio e eu rotule ela de maneira diferente então esse é um ponto nós falamos em planejamento tributário abusivo é quando se quer mascarar um ato que efetivamente aconteceu e tenta-se conferir uma roupagem diferente aquilo que aconteceu e aqui nós temos um problema que pode ser objeto de fiscalização e autuação entrando especificamente na DI 2446 do Supremo Tribunal Federal o STF ao STF foi submetido a análise da constitucionalidade do artigo 116 do CPM nessa ADI é necessário fazer uma crítica inicial ao tempo que levou para julgamento dessa ADI essa ADI foi ajuizada em 2000 não vou ter errado aqui em 2001 2001 a gente começou bastante na época desse o Jorge procurador do DF atua bastante do Supremo Tribunal Federal a gente começava sobre isso sobre o tempo que demorou para julgamento dessa ADI ela foi ajuizada em 2001 e foi julgada em 2022 imagina eu sustentei em 2022 nessa ADI o seu julgamento e é interessante porque essa discussão sobre planejamento tributário é uma discussão que evoluiu muito nos 20 anos nos últimos 20 anos você olha para a doutrina dos anos 2000 falava-se por exemplo simplesmente em elisão e evasão ou seja uma dicotomia que hoje em dia praticamente não se trabalha mais a gente tem uma riqueza muito grande nesse universo que os tributaristas conhecem muito bem por exemplo falando de ilusão fiscal são conceitos diferentes então esse tempo de duração do julgamento prejudicou o próprio julgamento porque hoje em dia a gente é parte de premissas teóricas diferentes daquelas que foram expostas na inicial e nos documentos postulatórios do processo o que o Supremo decidiu? havia um questionamento sobre a própria existência de uma regra anti-abuso se seria possível que a administração tributária diante de um ato que a princípio seria um ato de simulação poderia ou não rever esse ato poderia ou não intimar o contribuinte para ele se explicar e identificar a licitude dessa conduta e se trabalhou efetivamente com os dois conceitos de ilusão e evasão a ministra Carmen Lúcia que foi a relatora desse processo e o que foi decidido nesse caso? foi decidido foi que a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos atos e negócios jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou ocultação do fato gerador o Supremo Tribunal Federal reconheceu como constitucional a regra dizendo que era perfeitamente possível que a administração tributária analisasse esses atos abusivos e apenas esses atos abusivos e a ministra diz expressamente que nós não estamos aqui barrando a ilusão tributária a preocupação é com os atos de evasão tributária e ela responde a todos os questionamentos dos contribuintes dizendo que não se trata de tributar com base na intenção dos contribuintes não se trata de admitir interpretação econômica dos fatos geradores e conclui que a evasão é tudo aquilo que possa caracterizar como dissimulação ou ocultação do fato gerador vejo sempre limitando a essas posturas essas posturas abusivas o Supremo Tribunal Federal reconhece portanto a constitucionalidade da regra e a possibilidade da administração tributária efetivamente fazer essa fiscalização então esse é o panorama dado aí 2446 existe uma proposta que já vem sendo amadurecida na doutrina há algum tempo salvo engano ministra você trabalhou isso nos PLs da reforma do processo tributário nós temos uma espécie de disclosure no direito no processo tributário como sendo a possibilidade de os contribuintes submeterem a administração tributária com antecedência os atos que eles pretendem fazer com o planejamento tributário ou os atos realizados com o planejamento tributário em uma postura de absoluta transparência com a administração tributária e se isso acontecer possibilitaria que a administração tributária dialogasse com o contribuinte e orientasse o contribuinte da melhor forma possível sem se cogitar de aplicação de penalidade sem se cogitar de aplicação de penalidade porque nós estamos aqui em um ambiente de diálogo de transparência e conversava com o João sobre isso e o João me falava trabalhando com transação é fundamental que os contribuintes confiem na administração tributária e possam dialogar conosco a partir desse diálogo ter a devida orientação e eventualmente ele mudar de postura ou não ou não se for por exemplo como advogada professora Mariel ele vai poder dizer não se isso está errado vai brigar na justiça né professor mas dentro da sua liberdade mas sempre com a possibilidade de ampliar o diálogo e de eventualmente fazer uma mudança de votos então parece que é uma uma proposta muitíssimo interessante e até com a possibilidade de recorrer a um comitê especializado na análise de planejamentos tributários veja que interessante isso criar um órgão distinto do CAF especializado em planejamentos tributários para poder analisar se de fato aquela postura está ou não de acordo com o entendimento da administração pública eu termino essa terminando mesmo essa exposição com uma breve reflexão sobre um planejamento tributário que chegou no Supremo Tribunal Federal e vem causando alguma celeuma no meio jurídico que é o caso da pejotização pejotização esse é um caso difícil gente porque todos nós queremos liberdade queremos liberdade de contratação mas o próprio Supremo Tribunal Federal na ADC 66 e no tema 725 disse com todas as letras é possível a pejotização mas as os atos fraudulentos podem ser objeto de fiscalização isso está dito pelo Supremo Tribunal Federal e a justiça do trabalho e a administração tributária com enfoque maior na administração tributária vem fiscalizando e vem identificando algumas situações em que estão caracterizados todos os elementos de uma relação de emprego muitas vezes os próprios pejotizados ou entre aspas empregados vão para a justiça dizer que foram obrigados a fazer essa contratação um caso conhecidíssimo das emissoras de algumas emissoras de TV que os artistas foram para a justiça dizer não queria eu fui obrigado assim eu sei que é um tema difícil eu sei que é um tema que na maioria das situações em que isso é praticado é absolutamente lícito liberdade das pessoas para escolher a melhor forma de contratação mas eu trago aqui algumas preocupações em relação a isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal deu essa possibilidade nós analisávamos os casos concretos o que está acontecendo hoje e me parece que é uma postura inadequada do Supremo com todo respeito claro o Supremo vem aceitando reclamações que estão saindo de todos os cantos do Brasil inclusive de atos administrativos julgando procedente liminarmente procedente liminarmente sem análise das circunstâncias do caso concreto ou seja tem uma autuação da receita fez um ato de investigativo centenas milhares de páginas tentando demonstrar que ali é uma situação de fraude do ato administrativo a uma reclamação direta do Supremo e o Supremo julga procedente liminarmente a reclamação às vezes a gente sequer é intimado da reclamação a gente fica sabendo da decisão da reclamação quando perde o objeto a ação posteriormente então assim me parece que tem um problema procedimental aqui que é importante que a gente precisa tentar mas deixando isso de lado a questão de mérito a questão de mérito a gente precisa ampliar o debate sobre esse assunto se nós olharmos para o futuro nós podemos ter no Brasil um grande problema de previdência social não à toa a uberização falando de forma lato está sendo objeto de normatização a ação pelo congresso justamente preocupado com essa questão da previdência e eu vejo os ministros do Supremo comentarem bastante isso então eu trago esse exemplo aqui para a gente refletir sobre esse assunto e conectando com as minhas premissas do planejamento tributário nós olharmos para esse planejamento a princípio com a premissa da boa fé com a premissa de que os atos estão sendo feitos regularmente mas sem tirar a possibilidade de em determinados casos concretos nós analisarmos com as cautelas necessárias com amplo traditório transparência para verificar se ali não há um ato abusivo e eventualmente identificado o ato abusivo que as coisas sejam colocadas nos seus devidos cuidados eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de dirigir aos senhores essas palavras e te devolver a palavra caros amigos obrigada pela audiência desculpa Mari, Elbi e Bettina porque nós avançamos no painel de vocês agradecendo ao AB mais uma vez agradecendo ao doutor Paulo que tão gentilmente aceitou o convite de última hora doutor Flávio doutor Rê Ruz e doutor Alejandro por esse painel e dizer da minha satisfação sempre que eu ouço o doutor Paulo eu acho que o caminho é esse o caminho é de contribuinte e fisco se sentarem à mesa e dialogarem o fisco não achar que o contribuinte sempre não quer pagar imposto sempre está fazendo alguma coisa errada e as partes poderem sentar que eu acho que esse é o caminho muito obrigada a todos e tenham um bom dia é o caminho é o caminho